João, e aí? Beleza? Como que você tá? E aí, Julião, e aí? Tudo bem, João? Seja bem-vindo à live, cara. Opa! E aí, Chico, tudo bem, cara? João, deu o quê? O quê? João, deu o quê? Não entendi nada, ô Rafa. João, deu o quê? Botina? Ontem, Julio? Que? Que doideira. É como você tá... Ah, cara, eu tô... É... Malzão da gripe ainda. Pera aí, porque acho que meu microfone tá muito alto. Tô bem malzão da gripe ainda, mas... Eu estou melhor do que ontem. Tô assistindo com o cachorro, mas tudo bem. Assistiu o The Flash? Sim, tava assistindo o The Flash. Ah, não! O filme eu não assisti, não. Eu tô assistindo a série. O The Flash. Hoje tem o Snow Warner ou o Oz Warner? Ah, cara, eu não sei. Se eu ia falar aqui, né? Joga, não joga. Lembrando, galera, que o conteúdo dessa live aqui... Vai lá pro YouTube depois que acabar essa live aqui, beleza? Eu vou... Só vou fazer uns cortezinhos básicos, tá? E eu vou começar a postar as lives lá, tá? Os cortezinhos. Nossa. Vou abrir o BF aqui. Mas eu tô afim de jogar o Oz Warner, viu, Rafa? Mas se você quiser jogar o Snow Warner também... Vai, joga. Deixa eu... Eu tô com o Oz Warner aqui. O Oz Warner não, o Battlefield. Beleza, vamos lá. Comecei aqui, ó. Mais tarde, nós joga. Nós joga. Sim, sim, pode ser. Vou começar aqui no... 64 jogadores. Peraí. Tomando aqui um café da tarde? Vou pausar a música aqui agora, que eu vou jogar, né? Lembra, galera, que lives aqui no canal, aqui, né? Na Twitch. Eu vou tentar fazer todo dia, tá? Todo dia. E... Vou... Jogar mais ou menos nesses horários aqui, assim, sabe? E... E vou pegar o conteúdo, né? E também postar no YouTube. Então vai ter conteúdo pros dois canais. Lembrando, galera, pra você que tá assistindo essa live aqui através do YouTube, né? Tipo, esse vídeo aqui através do YouTube. É, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar o sininho e dar o like na live no vídeo pra poder fortalecer. Beleza? Tamo junto. Tô meio gripadão ainda, mas bora lá. Jogando aqui o Battlefield 2042. Mais tarde, tudo acerta o Warzonezinho. Lembrando que... Sabadão. Às 10 da noite. Corujão no canal, hein? O Corujão exclusivo do YouTube, tá, galera? Então, durante a semana vai ter vídeo no YouTube. E no final de semana... Livezinha. Beleza? Vamos lá, parceiro. Vamos trocar. Ai, vou morrer. Ué? Pensei que tinha. Ah, f... Opa, tem gente ali. Ah, caramba. Helicóptero. Parceiro, foi mal, velho. Não consegui te reviver. O cara tava aqui do lado. Ai, ai. Helicóptero. Caralho, velho. Esse helicóptero acaba me matando. Boa. A mina... Opa, tem gente aqui. Pra munição. Opa. Nossa, velho. Deitou no chão ali, eu não vi. Quer dizer, eu vi ele, mas eu não consegui. Aceitei... Acertei mais o chão do quê? Do que o boneco. O setor Delta foi para os russos. Uma esporra de um tanque grande. Há 90 metros de mim. Os russos controlam a maioria dos setores. Acho que é bom eu pegar uma mira mais... Centralizada. Não que aquela ali seja ruim. Nossa, eu tô... Será que é meu... Será que é meu DP que tá muito alto? Eu não consigo... Não tô conseguindo centralizar a mira. Deixa eu chegar mais perto do monitor aqui. Peraí... Rastreando infantaria. 60 metros de distância da minha posição. O que vai ser? Peraí... Ai... Ah, é o tanque ali. Caramba, eu não consigo matar um, velho. Será que é a munição que... Que eu tô acertando. Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa aqui dessa arma. Tá faltando um pouquinho pra poder liberar esse pente aqui. É, esse pente aqui mata mais. Tá faltando o quê? Tá quase... Tá quase... Lupando. Quase lupando. Caraca, esse aqui mata é melhor. Vou usar ele. Ele só tem 20 balas. Ai! Nossa. Vou nascer aqui, meu parceiro. Aqui é uma mira que é boa pra longe e boa pra perto, velho. Eu tenho meio de área, tá ligado? Ali. Boca? Rapaz, precisa do exame de vistas urgente. É a mira que é zoada mesmo. Se a gente não impedir, eles vão tomar contos de segura. Se a gente não impedir, eles vão tomar contos de segura. No setor bravo foi capturado. Aliados, em conflito, hein! Opa, tem gente aqui. Opa, tem gente aqui! Rico, Alex! O que é isso? Pô, foi dar munição pro parceiro, ele morri Que droga Nossa, que pena que ele acelou, não foi em mim Os russos estão atacando um dos nossos objetivos Será que alguém vai me rever? Aí, boa parceiro Às vezes eu prefiro uma arma que tenha bastante bala do que Pelo amor de Deus, hein Ou foi muito nerfada mesmo Essa arma aqui Complicado que eu quero upar essa arma aqui, velho Pra poder conseguir o máximo que eu posso conseguir com ela E também liberar algumas skins, né Só com Bota legões Não sei se eu sei o que você fala Mas, acho que Opa, tem essa aqui, ó Mas eu vou usar essa azulzinha aqui, porque Já liberei ela, né Olha cada skin da hora, mano Eu não vou gastar ela, não Ai, caramba Ai, caramba Ai Poxa, o parceiro aqui do parado aqui, velho Será que eles... Nossa, velho Poxa Poxa Pela resposta, velho Caralho É tanque ali, mano É tanque ali, mano O que é isso? E aí E aí Boa Finalmente to matando alguém no jogo Ai, caralho Me bazucaram aqui, véi Deixe-me! Não está seguro! Deixe-me! Eu não preciso de ajuda! Tentei tirar para ver se eu consigo tomar alguma coisa... Oh, matei um pelo menos! Ai! Pelas costas! Ah, que droga! Pelas costas, velho! Ah, é dureza, hein? Acabando o mapa Acabando aqui, eu vou partir para 128 jogador Acabou o café Aproveita que está acabando o mapa aí, galera. Vou pegar mais café, tá? Já volto Dois toques Um... 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 Vamos lá. Voltei. Beleza. Os russos estão recuando. O trabalho de vocês foi espetacular. Não sei por que mais cara daquele personagem ali me lembra o Buzz Lightyear. Vamos ver como é que está o 120 de jogador. Vai, liberei um bocal e uma mira. Olha! Beleza. Mira não, uma munição. Pronto, Alphikids. Alphikids não é criança? Não sei. É KIDS ou KITES? Não consegui entender muito bem o que ela falou. Bom, galera, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar dividir a live de uma em uma hora. Quer dizer, para poder postar no YouTube, tá? Então eu vou... Opa, Sid Punch! Beleza? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, cara. Belezura? Belezura. Estou meio gripadão, mas... Estou filé. Estou por aqui. No apoio. Obrigado, cara. Estamos juntos. Objetivos do ECO adquiridos. Setor sob controle. Só filé. Aí, Sid, ó. Troquei de placa de vídeo, cara. Estou com a 3070 aqui, velho. Troquei a 3060 para a 3070. Vou ter boletas. Show de bolas. E, galera, se tudo é... Talvez, se eu... Se der tudo certo, eu vou fazer um unboxing. Na verdade, eu... Tipo, uma box fake, né? Só para vocês saberem da placa, né? Para vocês verem a placa. Só que o complicado aqui tem que desmontar, né? Então, eu vou... Eu fiz uma breve unboxing, né? Vou ver se eu consigo postar no YouTube, tá? É que eu fiquei tão feliz que a placa de vídeo chegou, cara. Que eu não... Eu nem... Nem deu tempo de fazer nada, sabe? Só eu desamontei e... E coloquei a placa no... No PC. Ai, caramba. Nossa, velho. Nasci aqui. Então, voltando a falar, galera. Eu vou dividir a minha live, né? De uma em uma hora. Não que eu vou parar de fazer menos de uma hora, sabe? Eu vou jogar uma hora. E eu vou cortar, né? A live. E vou ver se eu consigo postar de uma em uma hora no YouTube, tá? Quer dizer... Cada live, uma hora. Para poder postar no YouTube, tá? O conteúdo. Se acaso a live demorar mais de uma hora, tá? Tá ligado? Quase todos os setores estão assegurados agora. O nosso controle de Bravo 1 foi perdido. Então, se a live durar mais de uma hora, eu vou repartir de uma em uma hora para o YouTube. Lembrando, galera, que eu vou tentar postar vídeos no YouTube, né? Tipo, do conteúdo da live aqui. Praticamente todos os dias eu vou tentar, tá? Aí, de domingo... De sábado para domingo... Eu vou fazer live na Corujão, né? No YouTube. Golfs sábado agora, passado. Então, vídeo durante a semana. E lives no final de semana. E para quem quiser assistir minha live aqui, ao vivo... O link do meu canal, na Twitch, né? Está aí na descrição do YouTube, tá, galera? Um dos nossos objetivos foi atacado. Ai, caramba. Praticamente todos os dias, lives aqui na Twitch. E é para valer, viu, galera? E, pessoal, para quem quiser me ajudar financeiramente, hein? Gosta do meu trabalho. Está gostando do que eu estou fazendo, né? No canal aqui. Considera virar membro, né? São 4... Acho que 4,99. Não é assim que eu... Por mês aí. É... Ajudar muito o canal. Lembrando que o meu conteúdo aqui é gratuito, né? Para quem quiser ajudar financeiramente. É só virar membro do canal. Ou... Para quem quiser mandar aquela mensagem legal para o streamer, né? Aqui ao vivo. Só escrever aí no chat aí. Exclamação, pix, tracinho mensagem. Beleza? E a mensagem que... Daí você vai... É... Tem um link, né? No comando. Aí você pode mandar mensagem lá com qualquer valor. Beleza? No caso, o membro é do YouTube. E... E esse aplicativo aí... Aplicativo não. Esse comando aí... Funciona tanto no YouTube. Quando eu estiver em live. Quanto na Twitch, tá galera? Mas se você não quiser mandar mensagem nenhuma. Se você só quiser... Ajudar financeiramente. É... Tirando isso aí. Tem exclamação pix, né? Que é o... O... A chave do pix do... Do... Do meu banco. PicPay, né? Tipo... Aí você pode mandar mensagem lá. Né? Ó... Privado. Ou se você só quiser mandar mensagenzinha. Filé? É... Só para conversar comigo também? Aqui no chat. É só escrever exclamação voz. Beleza? E a mensagem que você quer mandar. Tem a... Tem a opção... Para você quiser conversar comigo. Se você... Não tem condição nenhuma. E vai lá e manda mensagem. Beleza? Exclamação voz. Aí você fala comigo também. Aqui no chat. Ai. Nossa, pelas costas. Então tem vários meios de você conversar comigo. Através de... De... Boots de voz. Antes eu pegava no YouTube, né? De segunda, quarta e sexta. Mas eu decidi... Fazer agora... Praticamente aqui de segunda a sexta, né? E pegar... Certinho agora. Agora eu vou... Vencemos essa batalha. Se Deus quiser eu vou conseguir. A quantidade de vocês, tá? Me viu, pessoal? Então... É isso aí. Lembra, galera? Likezão na live aí no vídeo para poder fortalecer, beleza? Para você que está no YouTube. É isso aí. Temos... Olha, eu ganhei mais 100 moedas. Que legal! Eu não sabia que ganhava moedas assim, não, cara. Que bom, mano. Assim, eu posso comprar a Season Pass. Depois eu vejo isso. Interessante! Em vez de gastar dinheiro com o jogo mais, né? Tipo, já pelos pontos do próprio jogo eu consigo comprar a Season Pass. Daí fica mais bonito o meu personagem. Depois disso eu vejo isso. Agora eu vou jogar. Deixa eu ver como é que tá a minha... Minha arma em que eu não lembro o nome dela. Mas eu vou ver se eu... Ah, liberei aqui, ó. Nossa, essa munição aqui é muito top. Beleza! Deixa eu ver aqui. Precisa jogar mais para poder liberar esses itens aqui, ó. Senhoridade 1. Recuperem a instalação de combustível de foguete e a máquina que tá lá. E se cruzarem com o sabotador conhecido como OAS? Você pode conhecer, mas não confie nele. Ele causou danos inacreditáveis à nossa segurança operacional. Apoiamos vocês desde o início, Sempátria. Lembre-se disso. Comando desligando. Vamos lá. Eu só não vi a mira. Esqueci de ver a mira. Vamos lá. É. A maioria dos setores está sob controle inimigo. Tô no trabalho, mas a live tá aberta aqui, amigo. Beleza, tamo junto. Desculpa a demora pra responder, tá? Tô... Aqui seria bom uma mira mais longa. Tem gente ali. Beleza, tô por último pente dessa arma aqui. Aí, agora que eu vi que era parceiro. Oh, ah, parceiro. Ah, Novara? Ou será que minha munição não chega lá? Poxa, nem um tiro, véi. Mas o pente tem... O pente que eu coloquei aqui tem... Uma munição boa. Ai! Nossa! Ah! Travei! Pelas costas. Poxa, mas pensei que meus parceiros Tavam me protegendo pelas costas ali, véi. Olha o tanto que tem aqui, ó. Se bem que eu tô no ponto cego ali, né? Bom. Tchau, tchau. O que é isso? Ai, vou morrer Deita, 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 deita Deita, caralho Eu queria liberar uma mira melhor Eu queria liberar uma mira melhor Para essa arma aqui Essa aqui é muito curta A direção não é boa, comandante Desistamos demais território Nossa força tomaram todo o setor eco Boa Eita, boa Pelas costas, velho Que bosta Boa, parceiro Boa, consegui varar Ai Ai, caralho Temos a maioria dos setores sob nosso controle Falta munição Quer dizer Boa Ai Morri Subi 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 Opa Tem gente aqui Eu só vi porque explotaram Viu Tem gente ali Nossa O parceiro Do lado do cara Puta que pariu O cara tava explotado Velho O cara tava explotado Será que não vi mim no mapa não, cara? Ou era boot Ou era muito, sei lá Sem noção O que é isso? Ah caramba Tem inimigo Pelo menos tinha Ou tem É, tinha Alguém expotou ali Ali Ah nossa, tudo do meu lado velho Em minha defesa não tava expotado Vê se eu consigo liberar mais Se já tá liberado mais Mais Não, tá quase liberado Deixa eu ver, não carregou aqui ainda Mais miras Ah, não quer carregar velho O que é? Ixi, tá tudo lodinho aqui velho Tá tudo lodinho aqui velho Boa Boa Opa, parceiro morreu Opa, parceiro morreu Ui, faltou um pouco de mira ali Vai parceiro, me revive Nossa velho Cadê o team play mano É, se vê que tá todo mundo ocupado Pô, na época o BF4 era melhor Pô, na época o BF4 era melhor Cadê o sol? Ele tá por ali Ele tá por ali porque o reflexo tá vindo aqui Mas se bem que a nuvem tá Sei lá Cara, meu mouse batando no meu teclado aqui Acabei atirando sem querer Acho que a lua A lua, a lua não O sol tá ali É que eu achei meio estranho Porque Não dá pra poder ver o sol Ele tá bem reflexo Ah, o sol tá ali Mas não dá pra ver ele certinho Caramba Às vezes Atirar sem mirar É a melhor coisa Boa Valeu Mar 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 O que? Mar C B S Valeu Bosta apa C 1 4 Ele está sob o nosso controle. Dê-me a mão! Opa, tem gente aqui. O parceiro morreu? Não, acho que deve ter alguém pego ele de longe. Os inimigos perderam metade da força. Provamos totalmente o controle do setor ROM. Preciso recarregar! Opa, tem gente aqui. Ah, tinha. Estava ouvindo tiros. Aqui. Boa, às vezes, igual falei. Às vezes nem precisa mirar. Só atirar. O foco da mira aqui, às vezes, é boa. Opa, tem gente aqui. Estou ouvindo o passo. Nossa, muito longe, muito perto. Beleza, eu vou ver se eu consigo mais... Pegar a mira melhor. Vamos lá, deixa eu ver se eu libero alguma mira melhor. É, literalmente... Para essa arma seria boa essa mira aqui, ó. Mas... Ainda não liberei ela não. Estou quase liberando essa aqui, ó. Opa, eu já liberei... Não, eu não liberei essa aqui. Eu deixei aqui perto. Depois que eu liberar todos os itens dessa arma aqui, eu vou... Vamos mudar de arma. Essa arma aqui é uma... M5 A3. Então... Essa arma aqui, essa... Essa parte da live aqui vai ser... Para liberar os itens dessa arma aqui. Então o título dessa... Dessa... Desse vídeo aqui vai ser... Vai ser... Aprimorando... Ou melhorando... A M5 A3. Beleza? Porque eu estou jogando com essa arma aqui o jogo inteiro. O vídeo inteiro. Se eu conseguir uma foto dessa arma aqui... Para poder colocar na... Na miniatura... Eu vou... Vou pôr, tá? Ah... Esse aqui já... Ué... Fui apertar o E nele e não deu certo. Ah... Ah... É creepy que não sai de mim. Pelo amor deus. O objetivo está sendo atacado. Ah... 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 Nossa... Boa... Olhe... Já faltou pouco... Nossa... Mas também tinha uns quadrões ali né... Véi... Ah... Acho que ninguém vai me reviver aqui não... Ai... Vai lá parceiro... Um, dois, três, vai filhão! Ah não, pensei que era aqui que eu tinha um barranco. Aqui é team play, cara. Ui, é por pouco, aquele... Ah, nossa. Ah, amou, matem, mas morri. Ok, me reviveu, valeu, pessoal. Valeu, 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 valeu. Ai, carai, caí. Nossa. Tropas inimigas controlam o setor Golf. Boa. Que boa que essa munição aqui é boa, velho. Ixi, tá muito longe, velho. Será que eu vou conseguir chegar até ali a tempo? Vamos lá, parceiro. Valeu. Ah, pensei que era inimigo que tava no morro ali, mas não é, não. Caralho, susto, velho. Boa, parceiro. Ah, pistola, tem gente aqui. Descobriu uma coisa muito boa. Tipo, se carcar o tiro, tipo assim, digo, se segurar o dedo no botão aqui, é perigoso você não matar por causa que vai dispersar a arma. Tipo, a bala vai, quer dizer, os tiros vão espalhar. Agora se ficar dando toquinho, tipo assim, ó, aí mata mais rápido. É por isso que eu tava errando muito o tiro. Muito mesmo. Então tem que seguir com o fluxo do... De toque em toque. É como se fosse uma DMR, mas mais rápido. Entendeu? Acho que isso funciona com qualquer... Com qualquer BF, com qualquer arma, praticamente, que tenha uma cadência alta. Não que essa cadência aqui seja alta, ó. Tipo, repara bem, ó. Agora se eu atirar sozinho aqui, ó, viu? O paint vai todo e não... E a mira fica praticamente centralizada. Eu vi isso em um vídeo uma vez, do youtuber aí, e acabei vendo se isso é verdade. Acabei descobrindo que é verdade. Isso. A mira. Acabou. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Não há live. A live da Twitch aqui ainda continua. Mas o vídeo desse... Mas esse vídeo aqui vai se encerrando aqui, beleza? Galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo pra poder fortalecer, beleza? Não se esqueça que vídeos aqui no canal no YouTube... Vou tentar postar todo dia, tá? Porque todo dia vai ter live... É... Segunda a sexta, né? Live aqui na Twitch. Então o conteúdo da Twitch vai ser... O meus... O meus vídeos, beleza? Então, galera. Tamo junto. Fica com Deus. Lembrando, galera. Eu vou repetir. Cada live que eu vou fazer aqui, eu vou repartir de uma em uma hora, tá, galera? E eu vou postar no YouTube. Aqui as minhas lives, beleza? Ainda estou gripado. Mas, pessoal, tamo junto. Fica com Deus. E até a próxima. Falou!